Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, olha, hoje pela manhã o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, presidido pela desembarcadora Fatma Maranhão, realizou uma sessão para poder homenagear aí todas as mulheres com protagonismo aqui na Paraíba. Nossa equipe esteve lá e acompanhou esse evento no TRE. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba promoveu na manhã desta sexta-feira uma exposição Mulheres pela Democracia na Paraíba, com o objetivo de fazer um resgate histórico das lutas das mulheres para ocupar importantes espaços, sejam cargos políticos, no campo jurídico, cultural, ativismo e de diversas áreas de atuações. O evento foi idealizado pela desembargadora Fatma Maranhão, presidente do TRE na Paraíba. O protagonismo da mulher no cenário político está acontecendo aqui e agora, na Paraíba, em todo o Brasil e no mundo, mas sobretudo no nosso Brasil, no sentido de que hoje nós percebemos, identificamos várias mulheres nas esferas de poder, mas ainda consideramos pouco. Por exemplo, no judiciário, concursos, as mulheres têm igualdade aos homens. Na política, escolha popular, que vem toda uma questão partidária, todo um histórico familiar, as mulheres têm pouco espaço. A diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, esteve presente no evento e pontuou os avanços femininos nos espaços políticos nacionais. Iniciativas como essa trazem à luz a importância da inclusão e da diversidade, que por fim é a riqueza de um país como o Brasil. A senadora Daniela Ribeiro parabenizou a iniciativa do TRE e disse que é preciso ter mais mulheres ocupando importantes cargos. Parabenizar a iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral, através da presidenta, a desembarcadora Fátima Bezerra, pela feliz iniciativa. Eu digo isso porque para que mulheres possam estar em espaços de poder, em espaços que são importantes, é uma longa caminhada. Ao longo da história, as mulheres têm conseguido conquistar importantes espaços de poder, sempre mostrando potencial e domínio em diversas áreas, mas ainda há muito o que discutir em termos de aceitação da sociedade e instituições. A deputada Francisca Mota, que foi a primeira mulher da história a assumir a presidência da Assembleia, descreveu o que foi mais difícil nesse papel. Olha, quando eu assumi a presidência, o presidente era o deputado nominando Diniz, e ele gostava e tinha uma visão muito administrativa, e eu fiquei muitas vezes na presidência. Foi muito importante, é muito importante porque você, que não tinha visto nenhuma mulher chegar sem a presidência, e eu fiquei várias vezes presidindo a casa, foi muito bom. Já a vereadora de Campina Grande, Jô Oliveira, primeira mulher negra na Câmara, finaliza afirmando que a mulher constrói o seu espaço indo à luta. A gente sabe que enquanto mulheres nós somos a maioria da população, a maioria de eleitores, então é impossível que a gente pense qualquer processo de avanço, inclusive, da nossa sociedade sem a nossa presença, e esse lugar da representação política também precisa ser esse lugar que a gente precisa ter a maioria também de mulheres. A exposição Mulheres pela Democracia na Paraíba vai continuar nos espaços do TRE para visitação do público e fará parte de debates internos na instituição sobre a necessidade de ações mais efetivas para a promoção da igualdade de gênero na política e na vida pública em geral. Olha, muito bacana aí as mulheres ocupando os melhores espaços, espero que isso cresça ainda mais. Olha, aqui comigo o diretor-presidente do Orto-Trauma de Mangabeira, doutor Alexandre César. Deixa eu mandar um abraço para o seu Edinaldo, né, do Bairro das Indústrias, é isso? É, que inclusive passou aí pelas suas mãos, teve ali algum problema de saúde, foi tratado aí pelo doutor Alexandre. Já está, enfim, agradecendo e emocionado acompanhando aqui essa entrevista, um abraço a todo o bairro das indústrias que acompanha aqui a TV Arapuã e o Rei de Verdade. Tem pergunta também, eu queria fechar a nossa conversa, doutor Alexandre, com a pergunta do telespectador, mandou para cá o Pedro Henrique, ó. O Pedro Henrique está dizendo que está há dois meses esperando aí para fazer uma cirurgia. Ele sofreu uma queda lá na casa dele, no banheiro da casa dele, foi atendido no trauma, no trauminha, e voltou para casa, está aguardando ali uma questão de estar com os exames na mão, com a ressonância e tudo, está aguardando aí para poder fazer ali algum outro atendimento. Está com dores e tudo. Como é que está essa história de, nesse caso específico, naturalmente, mas como é que está essa história das cirurgias eletivas, do atendimento? Pedro, possivelmente sua cirurgia deve ser uma cirurgia eletiva. Existem três tipos de cirurgia, certo? Cirurgia de urgência e emergência, que é aquela fratura exposta. Esse paciente tem que ir para o bloco em menos de 24 horas. A cirurgia de urgência postergada, é aquele que teve uma fratura, mas está fechada, não foi a fratura exposta. Ele pode fazer a cirurgia em 72 até 96 horas, para ser colocado no bloco cirúrgico. E existe aquela cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que o paciente não vai ter nenhum tipo de sequela nos 2, 3, 4 anos. No caso dele, possivelmente, pode ser uma ruptura de ligamento de joelho ou de menisco. E o que vai acontecer? Esse paciente tem que fazer o trâmite correto. Qual é o trâmite correto? Como é uma cirurgia de urgência, ou chegada nem de urgência, certo? É uma cirurgia eletiva, ele vai pelo trâmite correto. Ele vai ao PSF, do PSF manda para a regulação, ele para voltar para o orto-trauma. Como ele já fez isso, ele já foi no orto-trauma, ele vai ser colocado na fila. Lembra aquela antiga fila do orto que nós herdamos, a fila da vergonha, que agora nós estamos fazendo as cirurgias eletivas? Que já fizemos mais de 50 cirurgias dessa fila, que existiam mais de mil pessoas, e que o prefeito Cícero disse, eu não quero acabar a minha gestão sem esses pacientes outrora esquecidos terem suas cirurgias realizadas. E é isso que a gente está fazendo, é isso que o secretário autorizou, e a gente está fazendo as cirurgias, certo? E fazer esse trâmite, vai no PSF, certo? Faz o encaminhamento, se você não foi ainda, me procura no hospital. Hoje à tarde eu ainda estarei no hospital, saindo daqui eu vou para o hospital, vou lá me procurar. Tenho acesso a todos os pacientes, todos os pacientes têm acesso a mim, que eu acho que é assim que a gente faz a diferença no hospital. As pessoas, elas não são medidas pelas palavras, elas são medidas pelas atitudes, certo? O respeito, a elegância, eu estava conversando com você, Luiz, A elegância não é uma roupa que nós vestimos, mas a forma de respeitar o próximo, respeitar os trabalhadores. O hospital, ele é um hospital que hoje caminha a passos largos para ser um dos melhores hospitais de uma pessoa. E cada conquista nossa, ela é vibrante, cada conquista nossa nos entusiasma a melhorar. Mesmo diante de várias fake news, de pessoas que não tem o que fazer, eu acho que não trabalham, pessoas que não tem compromisso com o próximo, e não tem essa elegância que o nosso prefeito tem, o nosso secretário tem, de fazer a diferença na vida do paciente. Então, muito obrigado, Luiz, a gente vai fazer a diferença aqui. Obrigado, eu que agradeço a sua presença aqui no Rio de Verdade e naturalmente desejo boa sorte na trajetória e na condição do hospital tão importante aqui para a nossa capital. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom demais. Bom, a gente está ficando por aqui, a você é o nosso abraço, um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.